Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu irmão é o Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Will. O Will Bank, o Will Cartão de Crédito. Como que anda o Will? Está sumido aqui do canal, né? Faz tempo que eu não falo do Will aqui no canal. E aí, será que tem novidade desse cartão? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você já deve ter ouvido falar assim, pode me chamar de Will, né? O Will Bank é um banco digital aí que tem junto com o seu aplicativo um cartão de crédito para você usar aí nacional, internacional, em aplicativos, onde você quiser, o Will Bank está aí com você. Até eu já estava com falta de olhar o aplicativo, que faz muito tempo que eu não falo do Will e faz muito tempo que eu também não olho o aplicativo, né? Até fui dar uma olhadinha se o limite tinha aumentado, mas se manteve do mesmo jeito. 300 reais é o limite do meu cartão, né? E aí eu quero mostrar para vocês o aplicativo e falar um pouquinho do cartão Will. Dentro da página principal do Will Bank, nós vamos encontrar aí uma conta digital onde o dinheiro parado na conta do Will, sabe quanto que rende? 100% do CDI. O dinheiro parado na conta do Will Bank já está rendendo 100% do CDI. Você clica em cima da conta digital, essa setinha do lado, vai abrir para vocês tudo que a conta digital tem para você. Você pode fazer, então, depósito, clicando nesse menu depósito, vai abrir para você aí os dados da sua conta. O Will é 280, o banco, o USA, tá ok? Agência 001, na conta que você tem aí, gera o boleto para você. Então, o melhor de tudo é o Pix. Você está vendo aí a opção de fazer o Pix. Tem também a opção de pagar contas, transferir dinheiro, depositar, fazer uma recarga de celular, né? E separar o dinheiro, que é criar, então, no caso, como se fosse um objetivo, né? Você quer fazer um depósito, por exemplo, para a escola do seu filho. Você vai escrever aqui o objetivo, por exemplo, escola do filho, né? E clica em continuar. E aí você vai colocar aqui o quanto você quer separar. Você vai colocar, por exemplo, 50 reais. Só que o dinheiro precisa ter na sua conta, tá? Então, você escolhe o valor que está na sua conta com a gente e quanto você quer separar para a escola do seu filho. E clica e separar o dinheiro. Tá bom? Seria dessa forma que você teria aí o objetivo do Will. E lembrando que o dinheiro também separado rende 100% do CDI. Do lado, você está vendo aí cartão de crédito. Você vai clicar, então, em cartão de crédito, né? E aí vai mostrar para você a fatura, caso tenha. O seu limite disponível, no caso, 1.300 reais. E encargos, impostos, né? Então, atraso. Ele mostra aqui os juros de 15,7 ao mês. Atraso de pagamento. Multa de 2% e OF de 0,38%. Pagamento mínimo, juros, é 13,7. Tá? Juros altíssimo, hein? Compras internacionais. 5,17 a cotação do dólar. Tá caro, hein? Dólar turismo. Cotação altíssima, hein? 27 de abril, hoje a cotação é utilizada diariamente. Tá 5,17. Tá altíssimo, né? É o dólar turismo que eles praticam. E o F6,38, se você usar fora do Brasil também. Tá caro, né? Com spread, provavelmente 4%. Serviços da conta Crédit, TED, vai pagar 1,99. Pagamento de boleto, juros cobrado pela utilização do limite de crédito, pagamento de boleto, 1,99. Saque, 6,99. E o F0,38. Tá? Então, são as taxas que o UU tem aí. Caso você atrase ou use fora do Brasil essas modalidades. Ok? Logo abaixo, tem aí limite de cartão de crédito. E aí você vai poder ver o limite do cartão. UU é 300 reais. E eu posso clicar em aumentar, né? Se eu clicar em aumentar limite, vai aparecer uma mensagem pra mim. Aumento de limite não disponível. Enquanto o meu time trabalha em alternativas para disponibilizar o aumento de limite, continue usando seu cartão, pagando a fatura em dia. Isso pode ajudar na avaliação de crédito. Pode deixar. Eu aviso você assim que souber qualquer novidade. Então o UU, ele dá essa informação aí do limite. Tá ok? Logo abaixo de limite, nós vamos encontrar cartões, gerenciar cartões, né? Então aí tem o cartão virtual e o cartão físico. Ok? Conheça a loja UU. É novidade. Então nós vamos clicar aqui. Conheça a loja do UU. Loja.wubank.com. O site está disponível pra todos. É só você clicar aí pra verificar. Tá ok? E aí na loja do UU, nós vamos encontrar aí novidades. Como por exemplo, 3% na Fast Shop, 10% na Amaro. Moda, beleza? Din Din de volta especial vem com o UU. HP 7%, né? Tem aqui compra online. 228 lojas. Beleza. É um site de parceiros que você pode comprar aí usando o cartão do UU e ganhando dinheiro de volta, cashback na conta do UU. Tá? Então mais uma loja aí. Mais um parceiro que o UU lançou aí no seu super aplicativo, né? Investimentos. CDB do UU rende 100% do CDI. Esse 6,79 é da época do PAG, né? Então quando transformou o PAG em UU, o dinheiro veio pra cá. Mantive aqui. Não tirei esse 6,79. Já rendeu 0,29. Tá? O resgate tá pro dia 3 do 11 de 2023. É um CDB pré. Caso você queira investir novamente, você pode investir aqui também. Ok? Tem a opção de falar no chat, também aqui, tá certo? E logo abaixo, transferir cartão virtual. Esse é o aplicativo do UU. Oi, vamos falar de coisa boa? Sei que ninguém é igual a ninguém. Mas tem uma coisa que tenho certeza que todo mundo gosta. Dinheiro. Ter dinheiro é bom. Gastar é melhor ainda. Mas e se relacionar com o dinheiro? Será que também é tão bom assim? Esse assunto pode se tornar um pesadelo em uma única palavra. Duvida? Então lá vai. Bo-li-tos. É, peguei pesado, né? E olha que nem citei outros palavrões como investimentos, poupança, crédito, dívidas e... Você deve estar perguntando. Peraí, quem você pensa que é pra vir aqui mexer com o meu emocional desse jeito? Bom, eu sou alguém que quer te estender a mão e mostrar que o dinheiro pode ser seu amigo. Mais que isso, quero que você enxergue que lidar com o dinheiro não só pode, como deve ser leve e divertido. Porque quando você faz as pazes com esse assunto, suas possibilidades se expandem e seus sonhos se tornam realidade. Você e dinheiro combinam. Só falta se entenderem pra deixar essa relação brilhar. E é aí que eu entro. Sou um banco digital que tá com você a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu bolso e na palma da sua mão. Comigo você tem conta digital que faz seu dinheiro render. Tem cartão de débito e crédito, saque, faz compras no Brasil, no exterior, na internet, onde estiver. Nós estamos juntos. Vou te mostrar que ter contato mais próximo com seu dinheiro pode ser incrível de uma forma leve e tranquila. Porque esse é o meu jeito de ser. Por isso, não importa se você vem de um bairro descolado da capital ou de uma cidade pequena do interior. O que interessa é que estaremos sempre lado a lado. Seja você quem for. Banco digital não precisa ter nariz em pé. Não somos um clube exclusivo. Somos uma comunidade. Evoluímos juntos. Eu tô chegando e quero estar com você nessa jornada. Vamos? Muito prazer. Eu sou o Will. Eu volo o Will. E o Will, ele divulga no seu site, conforme eu estou mostrando pra vocês, sempre ele tá mostrando as duas modalidades, né? O cartão internacional Mastercard que não cobra anuidade. Esse cartão aqui, ele vem com a tecnologia contactless por aproximação. Vem o nome Will Bank. A bandeira Mastercard Internacional. Logo atrás, vem o seu nome e as bandeiras que você pode ter saque Cirrus e Rede 24 Horas, né? Só que do lado, você observa o cartão Mastercard do Will, né? E desde o seu lançamento, esse cartão Mastercard, ele fica do lado do cartão aí e sempre estão mostrando esse cartão. No entanto, nós não temos nota da assessoria de impressa do Will ainda, referente ao lançamento oficial do cartão Mastercard Black, tá? E também estamos sem informações de como será a liberação desses cartões para seus clientes, se vai ter investimentos, obrigação de ter investimentos, ou serão clientes convidados de poder aquisitivo aí alto do Will, tá? No entanto, a gente observa aí no site que tem o cartão Black do lado do cartão internacional, que é esse cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo. Então, estamos aguardando aí notícias do cartão Black do Will, para a gente poder trazer para vocês aqui, em primeira mão aí também, referente ao assunto do cartão Black do Will Bank. E caso você queira abrir uma conta no Will, basta clicar neste link aqui, que eu estou disponibilizando para vocês aí, abrir a conta digital sem tarifa e o cartão de crédito sem anuidade também internacional. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o abraço, então. Joyce Silva, um grande abraço. Cleide Matos, um grande abraço. Ana Souza, um grande abraço. Lígia Souza, um grande abraço. Gabriel Fortunato, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.